As planas de Ruanda cobrem mais de 5 mil quilômetros quadrados. Para esta galinha d'Angola é o lugar ideal para fazer o ninho. Estas aves comunitárias compartilham um único ninho. E colocar todos os ovos em uma única cesta é uma estratégia perigosa. Os arbustos criam esconderijos para uma série de predadores esquivos. A cobra comedora de ovos africana encontra uma oportunidade. Ela se alimenta exclusivamente de ovos de aves. Usando a língua para capturar cheiros. A pequena e silenciosa assassina encontra seu alvo. Pee se aproxima. Ela pode consumir ovos muito mais largos do que seu próprio corpo. Deslocando a mandíbula para engolir o ovo. Espinhos em seu pescoço destroçam, enquanto os músculos empurram o ovo pelo corpo. Ela suga o líquido, consumindo todos os nutrientes disponíveis. Dez minutos depois, ela regurgita a casca vazia não digerida. Uai, seu app de vídeos curtos.